O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Galera, aqui na Central a gente já trouxe bastante notícia bizarra pra vocês, casos absurdos e inimagináveis que estão rolando aí na internet. Mas olha, cara, tá complicado. Tá complicado, cara, porque eu acho que eu nunca vi uma coisa tão absurda na minha vida. Cara, não, não. É rir pra não chorar. Cara, é porque assim, você vê o título desse vídeo e você fala, não, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Aí agora vocês vão ver, vocês vão falar, caralho, eu não acredito nem vendo. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que a gente vai trazer pra vocês essa aqui, na boa. Eu acho que é um dos casos mais absurdos, idiotas, imbecis, desrespeituosos e assim, que mostram como, né, essa geração tá 10 de 10, cara. Dançando no caixão da mãe. Meu Deus, cara. Cara, o que que tá acontecendo? A sociedade foi um erro gravíssimo, cara. Olha, antes da gente explicar essa coisa absurda, que de novo é rir pra não chorar, eu só convido vocês que estão assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada, beleza? A gente já viu aqui, e já trouxe pra vocês, várias pessoas que já fizeram absurdos por views, como por exemplo, lembra dos amigos lá que combinaram que um ia tirar a rola do outro pra ganhar dinheiro? Eu lembro, eu lembro. Então, a galera faz assim umas paradas muito absurdas por views, só que eu nunca tinha visto as pessoas que dançam no funeral, no caixão da mãe, pra poder viralizar no TikTok. Não, tudo bem, a gente já viu, quando ocorre alguma coisa com a sua família, ou você vê amigos que aconteceu uma tragédia, né, e tal, é normal você ver numa rede social uma postagem, né, falando o quanto ama a mãe, ama o pai, porra, é super normal. Mas eu nunca tinha visto dancinha do TikTok no caixão da mãe. Não, não. Porra, aí eu acho meio zoado, tá ligado? Eu acho meio zoado. Cara, meio zoado. É que eu sou sempre muito ponderado, meio zoado, velho. Cara, eu estou sem palavras, cara. Eu realmente tô numa situação que eu tô rindo, porque eu não sei como reagir pra uma coisa dessas. Galera, o que aconteceu foi que recentemente a galera começou a compartilhar nas redes sociais, né, um TikTok de uma garota chamada Belf Beltran 8, é um perfil no TikTok. Eu não sei de onde que essa guria é. Acho que é Filipinas que eu tava lendo. Então, pelos textos aqui, né, parece que ela é da Filipinas, né, e o que acontece? Ela tem atualmente 45 mil seguidores no TikTok, com os incríveis dizeres, eu encontro minha felicidade em arco-íris. Incrível. Você vê aqui, aquele conteúdo assim que não agrega nada a ninguém, tá ligado? Aquela perda de tempo total da humanidade. Já falei, a gente, cara, a gente não deixa secreta, a gente odeia TikTok aqui na Central. Eu acho o TikTok o maior câncer da nossa geração, cara. Eu acho que eu prefiro ficar no Twitter do que no TikTok. Mesmo no Twitter sendo assim, Chernobyl, Hiroshima e Nagasaki, tudo junto, uma toxicidade pura, é tão ruim, mas é tão péssimo, é tão horroroso. E a gente já viu tanto caso, assim, de desafio idiota, galera comendo, como é que é, homo. Galera fazendo desafio. Esse é o problema do TikTok, né, não é nem as dancinhas, porque a dancinha é cringe lá, né, é idiota ficar vendo, mas o problema é que tá influenciando gente a fazer desafio. Tipo, lembra do blackout? Da criança que vai lá e se asfixia sozinha e desmaia e morre? Porra, mano, aí não dá, né? Galera fazendo desafio de ir lá e dar rasteira no amigo pra amigo cair de cabeça no chão. Rasteira na mãe. Tipo, cara, a galera do TikTok é imbecil num outro nível. Porque, como a gente falou, a dancinha, os vídeos deles cantando em cima de música de artista, pra mim é uma imbecilidade, pra mim é uma idiotice. Mas assim, tem gente que gosta, tem gente que acha legal. Se você gosta, beleza. Divirtas, tá ligado? Não é pra mim, eu odeio, eu acho isso imbecil. Mas até aí, cada um faz o que quiser. O problema é que a gente tava falando aqui. Rolam uns desafios, rolam umas coisas que vão no em alta do TikTok, e aí a galera vai no flow, a galera vai na vibe de fazer pra tentar bombar. Pra tentar aparecer ali no em alta, sabe? Como esses desafios perigosíssimos, né? E aí o que acontece, galera? Eu não sei porquê, eu não sei porquê caralhos, essa Beth Beltran, teve a incrível ideia de utilizar a morte da mãe dela, ou a morte de algum parente, eu não sei quem é essa pessoa. Pela foto, aparentemente, deve ser mãe, tia, avó, alguma coisa assim, né? Mas por tudo que tá escrito que a gente vê aqui, é alguém querido dela, é algum parente querido dela. E ela gravou esse incrível TikTok, que já tá com mais de meio milhão de visualizações, em que ela... Ela tá fazendo danças aqui, sexuais, danças aqui com musiquinha aqui de fundo, na frente do caixão, tá ligado? Tem as flores ali, tem a foto da moça, e ela tá ali, ó, dançando, dançando Heartbreak Anniversary. Mano! Cara, o que tá acontecendo com a humanidade, velho? A sociedade foi um erro, eu quero voltar. Cara, o texto aqui, tem o clipe, né, dela dançando, tem o TikTok dela dançando na frente do caixão. E aí tem os dizeres, né, que tá em, como você falou, qual que é a língua? Acho que é filipino. Filipino. Aí, a gente põe aqui no tradutor, o texto que ela escreveu é É a sua última noite. Onde você está agora, espero que esteja feliz, especialmente porque Deus está com você. Eu te amo, no céu, na Eva. E aí tem uns emotes tristes chorando. E aí ela dançando no caixão. Tipo... Não, tipo, ó, vamos lá, vamos lá. Caralho, velho! Vamos lá, deve ter alguma cultura no mundo que provavelmente você pode fazer, sei lá, uma dança de ritual na hora ali do funeral de um parente, tá ligado? Mano, tudo bem. Pode ser que tenha. Mas vocês não acham meio esquisito ela fazendo essa dança, tipo, sensual na frente do caixão da mãe com uma mensagem positiva? Pra mim é esquisito, porque a única coisa que vem na minha mente é que é o problema não é a postagem, e sim aonde ela postou. Porque ela deve ter pensado, caramba, eu estou no TikTok. O que eu faço no TikTok? Faço dancinhas. Então eu vou postar uma dancinha na frente do caixão da mãe e vai dar bom. Tipo, eu só consigo ver isso aqui como ela querendo viralizar esse vídeo. Querendo ganhar em cima disso, tá ligado? Eu não vejo isso aqui como... Não, vou fazer uma homenagem, sabe? É muito esquisito, velho. É que, tipo, vai, vamos supor que... Deus do livre guarde. Algum parente meu morre. Eu poderia ter o direito de ir nas redes sociais, né? Eu gravar um vídeo e falar, galera, aconteceu tal coisa. Explicar por que que provavelmente eu vou ficar fora do canal por alguns dias. Explicar quem era essa pessoa, o que essa pessoa apresentava pra mim. Tipo, compartilhar nas minhas redes sociais um acontecimento marcante, né? E prestar tanto os meus respeitos quanto as minhas explicações do que está acontecendo agora. Até porque pessoas que estão na tua rede social provavelmente também conhecem essa pessoa. Exato. Pra poder avisar também, né? Só que o que acontece? Como o White falou, a gente está falando do TikTok. O TikTok é plataforma do quê? De dancinha besta, de galera ali fingindo que está cantando música de famoso, de galera fingindo que está falando frases de filme ou série. É coisa bestinha, coisa bobinha, engraçadinha, tá ligado? E aí o que acontece? Ao invés dela ir lá e, tipo, avisar a galera, tipo, estilo Instagram, sabe? Tipo, grava o rosto dela falando, galera, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou então mostra, sei lá. Se fosse só imagem do caixão, das flores, do local em que ela estava, com uma música de fundo, sabe? Pra passar a ideia de que aconteceu aquilo... Não teria problema, né? Não passaria má, né? Impressão. Então, o problema é que acontece. Ela não faz nada disso. Ela fica dançando. Ela literalmente dançando na frente do caixão do que a gente acredita ser a mãe pelos dizeres, pelo textinho. Então, assim, cara, é sério que ela não parou pra pensar o quão, tipo, isso pega mal, o quão isso é idiota, o quão isso... É muito desrespeitoso, cara. Caralho, é... Você não tá querendo mostrar seus respeitos. Você não tá querendo compartilhar uma informação com a galera. Você tá querendo utilizar da morte de um parente, da morte de uma pessoa, né? Pra tentar bombar no TikTok fazendo dancinha, cara. Aí, convenhamos, ela conseguiu. Conseguiu. Porque, pelo que eu vi, esse aqui é o maior vídeo dela. E o TikTok gosta de compartilhar esse tipo de coisa. Quanto mais absurdo é, o TikTok melhor viraliza, tá ligado? Então, eu não duvido... Ó, ó o que eu vou falar, hein? Eu não duvido que isso aqui vire um trending daqui a um tempo. Puta, que pariu. Pelo amor de Deus. Se isso aqui aparecer pra muita gente, porque eu tô vendo que a galera na gringa começou a falar desse assunto aqui, dessa mina. Se eles começam a ver essa porra e a galera começa a fazer isso, eu não duvido que muita gente vai seguir, cara. Porque TikTok é assim. Desafio do caixão. É, já pensou? Tipo, desafio do caixão. Dance no caixão de um parente querido. Porra, tá louco, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Sei lá. Eu também fico pensando também do outro lado. Será que essa pessoa que morreu deve ter feito um pedido antes? Oi. Quando acontecer, por favor, dance no meu caixão. Eu não acho que tenha acontecido isso, tá ligado? Mas, enfim. Eu acho absurdo. E eu não consigo ver o TikTok proporcionando boas experiências, tá ligado? Deve ter... Sempre quando a gente faz vídeo de TikTok, a galera vem e comenta, né? Pô, Central, mas tem uns canais do TikTok que são bons. Porra, eu não duvido de você que tenha alguma pessoa que faz um conteúdo bom no TikTok, informativo, qualquer coisa relacionada a isso, tá ligado? Mas, na moral, tudo que a gente vê viralizando no TikTok ou é besteira, ou é desrespeito, ou é coisa perigosa, tá ligado? Desculpa, não dá pra defender, velho. Não, é tipo um mar de bosta, tá ligado? Tipo, deve ter um por cento bom, tá ligado? Mas, cara, é muito conteúdo lixo, é muito conteúdo péssimo, é muito conteúdo inútil. E, de novo, é uma rede social muito focada em jovens, é uma rede social focada, né, em galera mais nova. E, tipo, olha o que a galera nova tá fazendo, cara. Tipo, porra... Ó, lá vou é o Dad Boomer. Na minha época, as coisas eram diferentes. E, sim, na minha época, eu me lembro que a galera, pra tentar chamar atenção nas redes sociais, sei lá, mano, compartilhava uma opinião pesada, compartilhava meme, fazia um conteúdo foda. Hoje em dia, velho, essa criançada tá tentando chamar atenção nas redes sociais, tentando viralizar na internet, dançando no caixão de parente, cara. E o grande problema é que não é o criador que é a raiz do problema, é o público que tá assistindo isso, porque se o criador faz, é porque o público assiste. É isso. Mano, de novo, meio milhão de visualização, cara. É muita gente... Cara, essa é uma das notícias mais absurdas. Eu tô sem palavras. E, de novo, é rir pra não chorar. Eu vejo isso, eu começo a rir, porque eu falo, caralho, cara, não tem mais como consertar. Essa próxima geração tá no cu do pirô, velho. Eu tenho medo, eu tenho dó do que vai acontecer com o futuro da humanidade, considerando que isso daí, né, é o futuro. Futuro da nação. Que esse tipo de pessoa é o futuro da nação, exato. Futuro da nação. Cara, então assim, que absurdo. Pra mim, isso daqui, até o Art falou, né? Ah, será que é questão de cultura? Será que é questão dos familiares? Pra mim, ao meu ver aqui, eu acho que não tem nada a ver. Porque eu sei que existem culturas em que eles gostam de ir lá e comemorar, sabe? Tem cultura que não tem funeral, tem cultura que você vai lá e faz uma festa pra celebrar que aquela pessoa fez uma transição, né? Transitou uma etapa da vida. E eles estão comemorando isso. Tem galera, por exemplo, que gosta de fazer festa quando uma pessoa morre pra celebrar o quê? Que ela era uma pessoa feliz, que ela gostaria de ver todo mundo feliz e ninguém chorando, tá ligado? Tem galera que é assim. Só que, tipo, nada disso a gente vê nesse vídeo dessa guria. Essa guria só tá ali fazendo essa dancinha porque ela exclusivamente quer chamar atenção no TikTok. Ponto. Não tem nada de cultura, não tem nada de respeito à pessoa falecida, não tem nada a ver com o âmbito social. Isso daqui é só ela querendo viralizar no TikTok. Então, é isso, galera. Chegamos a um ponto em que os jovens, pra viralizar nas redes sociais, estão utilizando, né, de parentes mortos, né? Estão utilizando a morte da mãe pra chamar atenção. Eu acho que isso diz bastante, né, sobre essa geração atual. Então, assim, eu não tenho mais o que falar. Eu só pergunto pra vocês agora. Qual que é a sua opinião em relações? O que vocês me dizem desse absurdo? Dessa coisa banal, né, que a gente tá vendo rolando nas redes sociais, especialmente no TikTok? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.